Muito bem, a gente acompanhou aí, portanto, o estado de Bisconde, é um estado pêndulo, é um estado importante. Há 10 delegados lá que decidem também, dependendo do voto popular. A gente vai até agora, Washington, conversar com a nossa enviada Muriel Porfiro, que acompanha a agenda de Kamala Harris. Muriel, como serão as próximas horas da candidata aí? Muito boa noite. Oi, Leandro, boa noite para você, para quem nos acompanha no CNN Arena. Eu falo ao vivo, direto da Howard University, a universidade onde Kamala Harris já já vai falar, vai aparecer por aqui, conversar com seus apoiadores, vai conversar com os democratas, com a campanha inteira de Kamala Harris, nesse lugar que ela escolheu para ser uma watch party, é uma festa para acompanhar essa eleição. Ela, lembrando, antes deve ainda jantar com a família dela, antes de vir para cá, nesse lugar, essa universidade que tem tudo a ver com a história dos Estados Unidos, tem uma representatividade muito grande, porque a gente está falando de uma universidade historicamente negra. Kamala Harris, que disse que participar desse lugar aqui e encerrar, portanto, essa campanha, nesse espaço, é fechar um ciclo. Porque ela, inclusive, comentou hoje, numa entrevista à rádio, que estar nesse momento aqui é fechar um ciclo, porque a última vez que ela participou, que ela esteve aqui na Howard University, inclusive, era quando ela concorria à primeira eleição dela, que era a eleição de líder de classe dos calouros. Porque Kamala Harris, para quem não sabe, se formou nessa universidade em ciências políticas e também em economia. Ela passou por aqui, portanto, uma universidade muito histórica para os Estados Unidos e agora ela veio completar esse ciclo. Lembrando que desde o fim de semana ela não cita mais o nome de Donald Trump, ela só chama ele como o seu oponente. E ao longo do dia de hoje, ela conversou e muito com as rádios locais, principalmente com as rádios dos Estados Pêndulo, os sete Estados Pêndulo, que a campanha de Harris focou, principalmente, nas últimas semanas. Portanto, Leandro, eu fico por aqui, mas estou de olho. Esse aqui é o ponto central da Howard University, onde todo o evento vai acontecer. E eu vou ficar de olho. Qualquer novidade, eu prometo que eu te chamo para a gente conversar mais um pouco. Muriel, deixa eu explorar mais um pouquinho você agora. Qual a sua percepção como jornalista? Muriel tem uma percepção muito boa. Quando ela chega a um local, ela consegue de imediato fazer as apurações dela, conversar com o pessoal. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou aí da população dos eleitores? Leandro, eu posso te dizer duas impressões diferentes. Eu estou num blue state, ou seja, a gente está falando num estado azul, que é o estado dos democratas. A gente está falando aqui especificamente de Washington, D.C. A maior parte, geralmente, não existe nenhuma troca com relação a isso, votam realmente nos democratas. Mas nas ruas, as pessoas comentam. E me vêm com o microfone da CNN e gritam Trump. Então, existe uma movimentação muito grande em torno do Trump. As pessoas parecem estar muito empolgadas. Inclusive, eu fui ontem para a Pensilvânia, entrei ao vivo, falei com vocês aí da Pensilvânia. Existia muito essa conversa. Por outro lado, aqui em Washington, as pessoas me abordam falando de Kamala Harris e essa expectativa. E fala um pouco sobre essa cobertura também que a gente está fazendo nesse momento aqui. É uma cobertura muito, muito grande da Howard University. Tem dois pontos para jornalistas. Eu posso chutar que tem certamente mais aí de mil jornalistas. É uma cobertura que eu, por exemplo, nunca vi igual. Muita gente, muita movimentação, todo mundo já se preparando para esse momento em que Kamala Harris, depois de jantar, vai vir aqui acompanhar nessa watch party. E um parênteses aqui para a gente fazer também, a situação de Joe Biden. Muita gente podia esperar que ele participasse desse evento aqui na Howard University, mas não. A expectativa, segundo a CNN, é de que ele não participe, que ele assista, acompanhe essa contagem dos votos da Casa Branca, portanto, da sua casa, ao lado da primeira-dama, Joe Biden, e também de assessores mais próximos. Existe uma percepção por parte aí dos democratas, mas principalmente de Joe Biden, de que ele não participou o tanto que gostaria de participar dessa campanha, principalmente na reta final. E a ideia era justamente evitar que não acontecesse nenhum deslize, não acontecesse nenhum problema aí do lado de Joe Biden. E para evitar que as pessoas relacionem ainda mais Kamala Harris com Joe Biden, ou o governo que Kamala Harris pode vir a fazer com o governo atual de Joe Biden. Quem mais fez campanha, inclusive, para Kamala Harris da família Biden, foi a Joe Biden, que viajou muito mais para os swing states, os estados pêndulo, do que Joe Biden. Joe Biden, inclusive, foi muito menos para o seu estado natal, a Pensilvânia, do que gostaria, segundo a apuração da CNN. E a gente fica por aqui, Leandro. Qualquer novidade, eu te chamo. Obrigada. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com você e também com os outros repórteres e jornalistas da CNN Brasil, jornalistas que estão espalhados por todo, por vários estados, lá nos Estados Unidos.